Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei que seu amor Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda Oh filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Oh filho meu Oh filho meu Tudo aquilo que sonhei para ti O filho meu O que minhas mãos fizeram para ti O filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Uma nova história